Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você, enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar. E sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá do meu coração, não me diga nunca não. Meu corpo combina com seu jeito. Nós dois fomos feitos muito pra nós dois. Não valham dramáticos efeitos, mas o que está depois. Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar. E sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá do meu coração, não me diga nunca não. E sigamos juntos. Obrigado.